MÚSICA MK não para, para Vejo em teus olhos o que ves em mim Ela só tem 17 anos e tem um talento inquestionável Um jeito diferente de cantar, um jeito maravilhoso da gente ouvir canções É Débora Cavalcante que tá aqui no estúdio comigo Débora, boa tarde, benção Eu tô muito feliz, grato ao Senhor Eu não esperava jamais entrar pra uma gravadora Principalmente uma gravadora tão grande como é a MK E eu tô muito feliz de fazer parte dessa família MÚSICA Eu corro em tua direção Vem e pá meu coração Quero teu amor sem ti Quero andar contigo Eu corro em tua direção Vem e pá meu coração Quero teu amor Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará em ti, Senhor Misericórdia, graça A maneira como Deus me inspira em cada música é diferente O que eu quero dizer pra vocês é que vocês continuem sonhando Sonhem principalmente os sonhos de Deus Que são muito maiores, muito melhores E vale muito a pena sonhar e viver os sonhos de Deus Decido viver com Cristo Decido estar com Cristo Mas Deus foi muito além do que eu sonhei Nunca imaginei estar na MK E hoje eu estou aqui Agora eu vejo a luz Estava tudo escuro Mas estou seguindo Está disponível em todas as plataformas Vamos lá disputar Decido estar com Cristo Decido viver com Cristo Decido estar com Cristo Hoje lançamos o clipe da música Mais Perto E foi um dia muito especial aqui na MK Teve entrevista pra rádio Teve live E foi muito especial E ainda tem mais clipe vindo por aí E eu espero que vocês gostem Sejam abençoados Estou seguindo Os passos de Jesus Vou mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto De ti, Senhor Mais perto 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 Mais perto